O que você quer, eu paro. Eu juro, eu paro. Não quer isso pra mim, não? Eu vou te pagar bem. Ou você quer dormir pra sempre naquele puxadinho de merda. Eu tô fora. Mão na cabeça. É você que tá me sacanhando, né? Ela sabe que você é traficante. Eu dei o cara de bandeja pra vocês. Vocês tinham que ter matado ele. Eu sumia com o corpo. A brincadeira acabou, Jeremias. E não volta mais aqui. Você não tá me tindo confusão, não, né? Só porque ele é preto. Não tinha medo, tal João de Santo Cristo. Era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda. O que tá acontecendo, João? Melhor você ir embora. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com um tiro de soldado o pai morreu. Era o terror da ser cani onde morava. Na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o... A minha história ainda não acabou. E a minha história ainda não acabou. Obrigado.